Deixa o seu like aqui, pra me deixar feliz, se inscreva aí, vamos brincar, vamos lá! Oi pessoal, tudo bom? É o seguinte, hoje estamos aqui para começar mais uma aventura aqui no canal, isso mesmo! Só que dessa vez, eu estou trazendo um simulador de privado! Drongo joga um simulador muito doido! Esse jogo de celular é muito bizarro! Se vocês gostam de jogos de celular, deixa o seu like, se inscreva no canal e coloque aqui nos comentários o hashtag eu gosto! Porque eu particularmente estou muito ansioso para descobrir como é que joga esse game! Vocês já estão vendo que essa privadinha não está numa situação muito agradável! Ela parece estar entupida, né? Cheio de cocô e a coisa está tensa, mas beleza! E a gente aqui tem duas opções para a privada, uma delas provavelmente é a certa! Eu vou escolher um patinho, porque um patinho me parece mais apto para tirar tudo que está entupindo a privada! Ai gente, muito bom! Já passei o primeiro level! Tinha de tudo lá, banana, tinha, sei lá, maçã, tudo que vocês imaginarem, né gente? Já peguei aqui minha recompensinha, o meu dinheirinho por ter desvendado aquele problema, né? Aquele B.O. E agora tem um bicho muito estranho ali, eu acho que vou ter que matar ele, gente! É uma barata! Oh, que nojo! Muito nojo, né? Que horror! Ai, ai! Coletei aqui a minha grana e agora? O que é isso? É um limpa-cocô? Não estou entendendo, gente, o que tem que fazer, mas acho que é só assim mesmo! Beleza! Achei tranquilo! Achei fácil! É um carrinho de privada! Olha em que ponto nós chegamos! Quando vocês imaginaram que iriam ver um carrinho de privada! Mas tá, rápido! Vá para... Como assim? Ai meu Deus! É só dar um tapa no pato? Tem que dar na cara do pato, tadinho! Do patinho! Fiquei com dó! Não vou mentir! Pegue-os, tá! Ai meu Deus! Meu... Não, tem que pegar o cocô agora que eu entendi! Ah! Saquei! Eu tava deixando tudo cair! Ai gente, não quero presente não! Não quero presente! Porque senão vou ter que ficar assistindo anúncio, né? Eu não tenho paciência! Comigo tem que ser rápido! Não deixe ficar molhado! Tô aqui para jogar! Ai! Uh! Peguei o celular no string! Quase que ele cai na privada! Gente, eu quero saber uma coisa! Vocês já deixaram cair o celular na privada? Eu já! Ai, ai! É uma coisa muito tensa! É muito complicada para a nossa vida! Ai, já deixei até cair no chuveiro enquanto eu tomava banho, escutando minhas músicas! Mas a vida pode ser vivida! Colete o suficiente e chega até o fim! Tá bom! Vou coletar tudo! Ai! Vai no pato! Não pode parar o pato não! Nossa, já peguei demais! Não tem mais nem como, cara! Eu sou a melhor privada do mundo! Dá licença! Uma privada com muita propriedade! Muita propriedade! O que nos aguarda agora no level 8? Não faça xixi nas calças, dança! Gente, dancinha! Dancinha! Eu preciso dança! Uou! Pronto, danciei! Esse pato danado estava ali também, né? Trancado no banheiro! Não saia! Não deixava eu usar! Já aconteceu de vocês ficarem apurados de ir no banheiro e não deu para ir no banheiro? Comigo também já aconteceu! Já aconteceu de tudo! Mas eu não fiz xixi não, gente! Dei a descarga! Proém! Sou muito bom! Muito bom de mira! Dei a descarga facilmente! Ai, cara! Dá licença, né? Chegar ao fim! Tá! Tem que chegar até o fim! Como? Ai, meu Deus do céu! Eu não estou entendendo muito bem! Tem que fazer uma torre de privada! Eu já entendi que esse pato é bem famoso e ele adora estar aqui nesse jogo! A gente podia dar um nome para o pato, né? Poderia ser... Pato Nildo! Pato Nildo! O nome dele! Já escolhi! O nosso mascote... Quá, quá! Pato, pato! Nildo, nildo! Dirija até o fim! Não pode barrar nos cocô, né? Ai, meu Deus do céu! Que? Ai, dá licença! Dá licença, dona Mão! Eu achei que tinha que pegar a mão! Não podia! Cheguei aqui na cabine, cheguei chegando, balançando a zorra toda! Eu fico imaginando o quão triste deve ser a vida de um papel higiênico que tem que limpar a bunda de popô, né? Bunda de popô de sujo ainda! Gente, eu não vi o que é! Ai, meu Deus! Eu não prestei atenção! Eu acho que é isso! Cara, eu sou péssimo nesse jogo! Vocês vão ter que me ajudar! Acho que é isso, gente! Ai, agora eu acertei! Obrigado! Vocês botaram energia positiva! Já deu certo! Mas papai não gosta de memorizar, assim! Memoreba! Que fica girando pra um lado e pra um outro! Eu não sou muito bom, não! A gente tenta, né? A gente tenta, mas não é sempre que consegue! Pule para o fim, tá? Vou pular... Ai! Plac, plac! Level 13, amores! É isso! Pique bandido! Pique bandido! One money, monies! Muito monies, eu tenho aqui neste game! Mas estou me sentindo milionário! Tá, eu tenho que pegar... Ai, é que tá mais rápido, né? Meu amore! Tá mais... Eita! Que a saqueira pode explodir! Pode explodir privada, coisa nenhuma! Toma! Ai, ai, dá licença! Rei das privadas! Estou jogando muito bem! Eu estou até estranhando! Eu estou até estranhando! Plu! Acertei! Nossa, aqui estava bem entupido, né? Tá difícil! Acho que o Mongo que usou! Só pode! Só pode ter sido o Mongo! Outra pessoa não é! Encontre a sujeira! Tá aqui! Achei fácil! Tá tudo aqui embaixo a sujeirinha, né? Já era de se esperar! Porque é onde fica na privada! Entregue o papel higiênico! Pode deixar! Vou entregar sim! Ai! Vai! Entreguei! Entrega concluída! Entrega concluída! Eu gostei desse joguinho Que ele é cheio dos Paranauê, né, amores? Cheio dos Paranauê! Numa hora tu está num lado do desafio Numa hora tu está em outro Desafio totalmente diferente E isso eu tenho curtido bastante Tá? Tenho curtido muito! Muito mesmo! Pule para o fim! Vamos lá! Aqui já tem mais umas manobras diferentes Olha a privada lá, grandona! Tem um salto já para a gente fazer Um Paranauê mais doido Coletar granilda Granilda é dinheiro Para os mais íntimos, tá, moço? Pronto! Estou pegando Eita! Sabalabomba! Vai-te-bora! Ui! 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 Aí! Estou apaixonado! Não sei porque aqui tem uma carinha de apaixonado Gente, não estou apaixonado pelo cocô, não O que é isso? Achei meio ofensivo Dei a descarga, meu Deus do céu Uou! Foi! Isso não é o bastante para mim Eu acho que tem que ficar mais difícil Porque senão não vai me derrotar Ai, meu Deus! Agora ficou mais dificinho, né, gente? Como é que eu faço aqui? Tem que derrubar Ai, eu fiz errado Pedi para ficar mais difícil Ficou Tá Mas sem problemas Já descobri também É tudo uma questão de segundos, né? Uma questão de tempo para pensar Segure para fazer maior E solte para atirar, tá? Tadinho do poto Eu virei aqueles bichinhos, sabe? Que fica rolando os cocô Esqueci o nome agora Que parece uma carocha Ai, é um besouro Ai, eu não vi o vaso É esse? A gente sabia que não era Não vi, não prestei atenção Tá, eu acho que é esse Beijo do gato Dá licença, né? Quem não sabe fazer, é copiar mesmo Pule para o fim Uou, pulei Pulei para o fim Tem que ter uma escova aqui no banheiro Que nojo Não quero presente Obrigado Dirija até o fim Meu amor, aqui é motorista Eu tirei a carteira Ai O que eu fiz? Besteira Eu tirei a carteira E não foi à toa Tá, amores? Ai, que ódio Eu jurava que dava tempo Vocês estão vendo Que parece que realmente Eu não sou um bom motorista Eu já estava enganado Eu já estava enganado Gente, desculpa Tá, mas o importante É que eu cheguei aqui na cabine Na cabine que me esperava Não interessa Não interessa como é o caminho O importante é que a gente chegue nele Ai, meu Deus Para Tá difícil demais agora Não tão Não bastante para mim Não bastante para mim Eu não gosto de ficar Me gabando nos games Porque daí dá errado Entregue o papel higiênico Como é que eu vou entregar? Pra cá, né? Pronto Papel entregue Agora é só entregar assim Pronto, amigo Toma aí Pode usar o banheiro tranquilo Que esses patos não vão te perturbar Tá bom? Tô aqui Pra te proteger Leve para a privada Ai Ai O que que tá acontecendo? Poxa, mas Mas não dá de mexer um de cada vez Eu já anotei que não dá Acho que tem que ser pra esse lado Aqui, ó Calma Ai Ai Esse aqui tá bugando a minha mente Pronto Foi Aleluia Eu tô no level 30, é isso? Indo para o level 30 Nossa Obrigado Acho que é esse Eu sou muito bom nesse jogo Sou muito bom Inclusive, gente Vocês podem colocar aqui nos comentários Sugestões de games Que vocês querem que eu traga Aqui pro canal De celular Assim que eu posso tá trazendo, tá? Eu trago Sem problemas A gente é amigo Nós somos parças Parceiros Uau E é sabão demais Uau Consegui Nossa, quase acabou o papel higiênico Aí depois Como é que a pessoa vai usar também, né? Como que vai dar pra usar isso? Conserte Pegue um Ué Não sei Ai, gente Aqui tem um secador Eu não sei o que eu faço Acho que eu vou pegar isso É o melhor Porque, né? Cortar o secador não vai adiantar Vai levar choque daí Ai Não é muito interessante A gente levar um choque De descarga Pum Descarga dada Com sucesso Concluído Agora vamos finalizar Com essa entrega De papel higiênico Que tá ficando mais difícil Que tá ficando mais movimentado Pelos patinhos Quacuacuá Cara, eu tô no level 35 Como assim? Tá passando muito rápido Absurdamente rápido demais Mas tudo bem Opa Pronto Amores Eu sei que tá bacana Que os levels Estão ficando mais complicados Que tem novos desafios Mas Eu vou deixando esse vídeo por aqui Se vocês gostaram Deixa um like Se inscreva no canal Ative o sininho das notificações Que é pra você não perder nenhum vídeo Me siga nas minhas redes sociais E mais uma coisa Manda esse vídeo Pra 10 amigos seus Fala assim O meu melhor amigo postou vídeo Sim, gente Nós somos melhores amigos Então fala para os seus amigos Que o seu melhor amigo Que no caso sou eu Postou vídeo Aí você manda o link do meu vídeo Pra ele assistir também Diz assim Olha O meu melhor amigo Postou um vídeo Olha só Ele pediu pra você assistir ele O vídeo tá muito bom Assiste aí Pode falar que a gente é melhor amigo Porque a gente é melhor amigo Sim Eu e vocês somos melhores amigos Eu conto com a ajuda de vocês Hein, gente Manda esse vídeo pra todo mundo Tá Quanto mais gente vocês mandarem Melhor Então é isso Um beijo no coração de cada um Conto com a sua ajuda Juntos somos muito mais fortes Tchau Fui Juntos somos muito mais fortes